Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog por aqui E eu e Beto também indo lá na... Na sua de bloco comprar umas coisas Pra reforma que a gente ia fazer aqui na sala E eu vou levar vocês comigo, né? O cabelo tá secando, natural E aí coloquei uma saia, uma blusinha, um tênis E levando uma blusa porque o clima não tá assim, tá meio incerto Então sim, bora! Porque a gente vai fazer algumas mudanças por aqui Oi! Meio que pronta Foi bem básica mesmo, vocês já estão acostumadas E agora, partiu E aí 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 Gente, já chegamos aqui E a gente vai fazer a parede de cimento queimado A gente viu aqui na internet E aí 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 Eu posso ser bom ou não Porque não tem ninguém que gosta de me Como eu sou Como eu sou Como eu sou Música Música A gente vai levar esse móvelzinho pra colocar na entrada do apartamento, sabe? Pra tirar as bagunças de cima da mesa. E eu amei. Aí a gente vai pegar mais uma coisa ali, ó. Vamos lá. Música Bom gente, estamos saindo. Já fizemos nossas compras. E eu estou super ansiosa pra já colocar a mão em massa. Então se embora. Colocar todas essas coisas aqui que a gente colocou lá no nosso apê. Ai meu Deus, que animada. Música Oi gente. Hoje é um outro dia. E enfim, vamos começar a reforma aqui na sala de jantar. Muitos de vocês acertaram porque eu postei lá no Instagram. E muitos de vocês falaram. Mini vai ser na sala. Vai ser aquela parede que o Roberto não pintou. E exatamente, vai ser nela. E então se embora. Tô ansiosa. Ele vai retirar todas as coisas. Ele vai precisar lixar um pouquinho pra depois aplicar. A gente vai fazer uma técnica diferente. Não é uma pintura normal. E nós vamos testar, gente. A gente nunca fez na vida. Mas a gente tá firme e forte de que vai dar certo. Inclusive vamos tirar esses quadros. Enfim. Vai mudar algumas coisas aqui na sala de jantar. E eu tô animada. Vamos bem. Música 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 Bom gente, essa foi a primeira de mão. Sei que vocês devem estar atentos. Devem falar. Mini que parede horrorosa. Não sei o que. Mas calma, gente. Calma que no final vai dar tudo certo, tá? Ela vai secar. Precisa esperar umas 5 horas. E depois a gente vem com a segunda de mão. O estilo que vai ficar é bem rústico mesmo. Parece parede de demolição. Né? Que é o cimento mesmo. Que o cimento não é nada certo. Tudo incerto. Então é esse efeito que a gente quer dar. Olha de longe como é que fica. Eu tô apaixonada. Música Agora bora fazer nessa parede aqui. Essa aqui vai ser um pouco mais fácil porque ela já tá lisinha, né? Vai ser diferente do efeito daquela. Então a gente vai nem tirar a TV. A gente vai usar com ela. Vai fazer com ela aqui mesmo. Só fazer em volta do ferro aqui. Pra dar menos trabalho, né gente? Então simbora bem. Música 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 Gente, enquanto a parede tá secando, a gente não pode parar porque senão o marido vai querer ir pro sofá e a gente tem que aproveitar ele enquanto ele tá super animado, né amor? Você tá bem animado? Música Só que não. A gente vai montar o móvel que a gente também comprou pra colocar ali do lado da porta. Vocês vão entender quando tiver tudo pronto. E aí a gente já tirou o quadro dali. Vai ter reforma também aqui nesse armário. Então aguardem, gente, que vai ficar top essa parede, viu? Então simbora! Música 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 Paintings got me feeling so high Breathing, burning like it's on fire Slipping, fading out of my mind When we get close, we're gonna slow it down Going deeper, still I'm sky high Giving you this rhythm all night Slipping, fading like I lost time Oh baby, don't stop, no, you just slow down Slipping, fading, slipping without your hands Slipping, fading Are you good enough to wait for me? We're having too much fun to disagree Baby, as long as we don't need now Slipping, fading, gone Slipping with our slow hands Slipping, fading, gone Slipping with our slow hands We don't slow it down Slipping with our slow hands We can't stop it now Slipping with our slow, slow hands Yeah, yeah, yeah Slow hands Wanna hear you breathing so close From my heart and down to my toes Slipping in and out of control No, you don't stop No, you don't stop No, you just slow down Slipping, fading, intestine Slipping with our slow hands Slipping, fading, gone Are you good enough to wait for me? I'll be having too much fun to disagree B Baby, as long as we don't need now Slipping, fading, gone Slipping, fading, gone Slipping with our slow hands Tcharam, móvel pronto Tão lindo, gente Tô apaixonada por ele Em breve a gente vai colocar no lugar Que ele vai ficar pra sempre A gente deu uma pausa pro almoço Enquanto as paredes secavam E agora vai tá fazendo a segunda massa Do mesmo processo E aí a gente vai aplicar E aí pronto, terminou, graças a Deus Música 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 Bom, gente Gente, esse é o resultado Da nossa sala de jantar Então a parede ficou assim Bem manchadinha Porque Se vocês me acompanham de algum tempo Vocês viram que a gente arrancou o papel de parede E sobrou resíduos de cola na parede, né Então a gente não lixou Pra poder deixar esse efeito mesmo De parede bem destruída mesmo Como se fosse Parede velha mesmo, sabe Então a gente deixou assim Por isso que tem diferença Por isso que tem diferença nessa parede de cá, tá E aí foi assim que ficou A nossa sala Eu tirei aquele quadro Dali Coloquei um cantinho Pra quando a gente chegar Colocar o sapato ali Já pegar o chinelo Colocar a carteira Tirei a bolsa Que vocês sempre falam Mini, tira a bolsa da porta Agora vai ter um cantinho Pra quando eu chegar Já colocar ali Enfim Essa decoração daqui de casa Vai ter mais mudanças aqui na sala de jantar Então aguardem Que ainda vai ter mais mudanças por aqui Por enquanto foi a parede e esse cantinho Mas ainda vamos ter mudanças por aqui Então aguardem os próximos vídeos Pra vocês poderem conferir as novidades por aqui E aqui a sala de TV ficou assim também Com o mesmo fundo de lá Porém o efeito ficou um pouco diferente Mas eu amei, amei Estou apaixonada Nessa cor assim Que fala que é o semento queimado, né Em breve vou liberar também o vídeo Ensinando como fazer Se você quiser fazer aí na sua casa também Alguma parede de destaque Eu vou ensinar pra vocês Enfim É isso A pessoa tá destruída Ainda tem coragem de aparecer aqui Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei Amei, amei, amei Estou apaixonada por essa cor assim Parece que deu uma... Como é que eu posso dizer? Uma avivada? Não, não existe a palavra Uma realçada No apartamento, nas plantas, na cor da madeira Enfim, acho que realçou bastante Não sei se ainda vou continuar com esses quadros dessa cor Ou se eu vou mudar a imagem Não sei, gente Aguardem os próximos vídeos Que tem bastante novidade que vem por aqui Eu tô super animada pra compartilhar com vocês Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Vou compartilhar ensinando como fazer a parede de cimento queimado E bem baratinho Porque tem a forma mais cara Mas eu vou ensinar a forma mais barata pra vocês E colega Vocês vão se surpreender com o valor, tá? Então é isso Clique em gostei Se inscreva no canal Nas redes sociais Um super beijo Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo